Casos de bebês que morreram ainda na barriga da mãe assustam os moradores de Sorriso, no norte do estado. Só este mês foram cinco. As mulheres passaram por atendimento nos postos de saúde. As famílias acreditam que a demora no encaminhamento para o hospital regional pode ter agravado a situação. A filha desta senhora estava grávida de nove meses e prestes a entrar em trabalho de parto. Após se sentir mal em casa, ela procurou atendimento no posto de saúde, no centro de Sorriso. E a partir daí, a vida da família mudou completamente. A médica falou que estava tudo bem, o coração da neném estava batendo normal e que ela poderia vir a nascer ou não, que podia até passar uma semana para nascer. Dois dias após ser atendida no posto de saúde, a gestante voltou a sentir dores na barriga e correu para a UPA. Segundo a família, a médica a examinou e disse que não havia dilatação suficiente para realizar o parto normal. Como a pressão arterial estava acima da média, a paciente foi medicada e informada a aguardar para ser encaminhada ao hospital regional. Mas essa espera foi fatal. Quando ela foi ver o coração da neném, não tinha mais coração. Já tinha parado. A UPA trabalha com urgência e emergência. Ela não está preparada para receber a gestante que faz o acompanhamento de pré-natal na unidade básica de saúde. Hoje nós não temos ginecologistas, nós não temos cardiotoque, um aparelho para medir como estão as contrações da gestante. Então a gente não está preparado para receber esse tipo de paciente. Esse não foi o único caso que aconteceu este mês em Sorriso. Somente na primeira quinzena de março, outras quatro mães que foram atendidas nos postos de saúde na UPA também perderam seus bebês. As outras mulheres estavam entre a 25ª e 39ª semana de gestação. A diretora do Hospital Regional de Sorriso afirmou que todas as gestantes encaminhadas ao hospital chegaram com os bebês mortos na barriga. Mas que todos os casos serão investigados para saber se houve negligência médica. A gente está aqui com o prontuário em aberto para a família solicitar cópia, as autoridades competentes. O hospital regional atende na média de 120 partos por mês. Só no mês de março nós já tivemos 87 partos de nascidos vivos. Infelizmente aconteceu esses óbitos. A gente acredita que é uma fatalidade. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que foram cinco gestantes que perderam seus filhos ainda na barriga e explicou os motivos. Dois por descolamento de placenta e três natimortos, que é quando o feto morre dentro do útero. E que as grávidas chegaram com sangramentos, dores e os bebês já estavam sem batimentos cardíacos. Disse ainda que as gestantes foram prontamente atendidas pelo médico especialista nos casos.